Oi gente, aqui é Rosane do sítio Engenho Verde, em Colombo, no Paraná. Deu uma pancada de chuva agora, molhou bastante. E estamos indo para a nossa reunião, ó, provão, ai ai ai, do grupo de orgânico. Nosso grupo é o Fátima Bianchini, nós somos da rede Ecovida, né? Nossa certificadora de orgânico é participativa. E hoje a gente vai ter reunião, hoje vai ser lá no seu Vitor Mocelin. Ó, estou aqui com uma encomendinha de salsinha para minha amiga Cláudia Capelete. Vamos lá então, gente. Vou pegar aqui minha bota, que hoje choveu bastante. E a gente vai andar na plantação, lá no seu Vitor, e precisa pegar a bota. Vamos lá então. Saindo aqui do sítio, para irmos na reunião do nosso grupo de orgânico. Tem alguma coisa na caixa de correio, ali. Tem que voltar e eu dou uma olhada. Pessoal, indo para a pedreira. Tem uma pedreira aqui perto. Dá um quilômetro aqui do sítio, mais ou menos. Choveu. É cheio de buraco. Vou desligar um pouquinho aqui, porque fica mais atento aqui nos buracos. Cheguei aqui no asfalto. Ah, quando vê esse pessoal, me dá até um arrepio esse pessoal arrumando a luz, sabe? Porque fica caindo. Ontem, antes de ontem, quem vão fazer meu? Ó, aqui é o restaurante Passagada, do meu amigo Nelsinho. Aliás, dois Nelsons agora. Vamos lá. Chegando aqui na propriedade do seu Vitor, Mocilin. Vamos ver se o pessoal já está aí. Como é que eu faço aqui para não cair na valeta agora, gente? Seu Vitor, estou ali com a minha amiga Cláudia. Uma estacionária aqui do ladinho. E aí, seu Vitor? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Agora ela é bobeira. Pois é, seu Vitor. Depois eu vou gravar todo o povo aí. O que o senhor fez com a sua uva esse ano, seu Vitor? O que o senhor fez com a sua uva esse ano? Colhimos só para fazer bolo mesmo, cuco. Não fez suco de uva? É, não deu nada. Esse ano não deu. Sério? Deu três grãozinhos, quatro. Aquele frio derrubou tudo. Preteou os cachinhos. Ah, que dó. Deus doido. Ah, que o frio veio tarde, né? Tarde, tarde. É, muito tarde. Aqui a snectarina do seu Vitor. Delícia. Nossa, tá entregando no Rio de Una? Esse deu, esse deu. Essa aqui não foi outra chance. É só do verde? É o Mirela. E vermelha logo, né? Mirela, mas não é enxertado. Hã? Não é enxertado. Não é enxertado. Isso é enxertado. Ameaça mesmo. Fica vermelha logo, né? Hã? Fica vermelho logo. Fica vermelho. Vermelha logo, logo. E o senhor... Eu plantei vagem, deram tomate, e lá vou plantar bobinho. Dá bem, bobinho, dá bem, hein? Aqui tá no plano de manejo dele, né? Tem que dar uma olhada. Eu quero isso, ó. Tem que ajudar. É. Que pena, achei que eu ia comer uva. Bem que eu queria uns tantos, olha, é um suco bom. Você não tem uva lá no fechado? Um pouquinho. Tem coisa. Lembram aquela vez que a gente foi numa propriedade lá em... Que era do pessoal do Bonadinho, eu acho. Aí abandonei. Que a gente comeu muita uva. Olha, tem uns... Uns caraminguá. Vamos prová-lo. Tem que ter uva, tal. Vamos provar. Essa é a tercia. Dá uma, então. Vou provar. Não, vou pegar duas. Tá doce? Muito boa. Mais ou menos? Não, a minha tá super doce. É, então deixa eu pegar outro pra ver. Bem doce. Doce. Uhum. Peguei duas alzeias. Sabe por que? Acho que é por causa da nectarina que eu comi antes. Ah, pode ser. Porque, ó, essa aí tá mais doce. Que bom, né, gente? Olha. Eu teve vezes do seu Vito colher aqui bastante. Fazer suco. Vender pro povo, ó. Tem uma plantação aqui da língua de vaca, né? Tô mirando. Em casa também tá demais, ó. Aham. Tá demais o pasto também. Aham. E aí, Vitor. Soltou os carneiros aqui? Eu não consegui achar. Vou fazer uma barriga de varana ali, Vitor. O joio aqui. E aí pra baixo, você sabe o que aconteceu comigo, né? Hum. Ah, ele solta os carneiros aqui, gente, ó. Aí ele coloca uma cerca elétrica aqui, ó. Né? Aí eles não passam. Mas dá uma encostadinha ali. Não machuca não. Aí ele só leva um choquinho de nada. Aí ele afasta. Porque senão vai na plantação tudo, né? Pipi, 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 ó. As galinhas aqui do seu Vitor, Marcelinho. Nossa, como você faz a voz de coitada lá, ó. Que bonitinho. Ó, que pinheiro lindo. Caralho, bicho, moleque.